A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Uma ação civil pública, ajuizada em agosto de 2009, foi o pontapé para que o governo estadual recuperasse a ERS 717 e 715. Segundo informações do site do Ministério Público do Estado, na semana passada, uma decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, deu ordem para a execução da obra. A ação havia sido suspensa pelo Tribunal de Justiça do Estado, após o parecer da juíza da comarca na época, que julgou procedente à obrigação de restauração. A decisão da Corte Suprema afasta a tese do Dyer, do Estado do Rio Grande do Sul, de que a pretensão do Ministério Público ensejaria afrontar ao princípio da separação dos poderes e de indevida intervenção do judiciário nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador. Ao Estado, a ordem é de incluir no orçamento anual verba suficiente para a execução das obras. Em caso de descumprimento das determinações judiciais, foi fixada a multa diária de R$ 10 mil para cada ente. De acordo com o promotor de justiça, João Pedro de Freitas Xavier, a Procuradoria de Recursos forneceu subsídios à elaboração do parecer do Subprocurador-Geral da República, Odin Brandão Ferreira, que, afinal, foi adotado na fundamentação da decisão do ministro Celso de Mello. No caso, o Ministério Público Federal havia solicitado esclarecimentos ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, diante das notícias publicadas em veículos de comunicação, dando conta de que os demandados teriam licitado e dado início à realização de obras de recuperação das estradas em 2014. Foi de grande relevância a pronta colaboração da promotora da comarca de Tapes, Manuela Montanari, que nos enviou fotografias e cópias de publicações veiculadas na imprensa, dando conta da persistência da situação de absoluta deterioração das rodovias, acrescenta ele. O promotor destaca ainda tratar-se de caso exemplar do sucesso da integração entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado, bem como entre os órgãos ministeriais da origem e com a atuação perante aos tribunais superiores. Quero um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257. Tchau! Tchau!